Não há também o entusiasmo, às vezes, por demanda jurídica, por procura de vereadores, grupos de vereadores que se montam e cada servidor procura esses vereadores. Outros grupos que são formados dentro do próprio local de trabalho do servidor público, dentro das funções defendidas, cada um faz o seu grupo e não traz esse grupo para aliar-se à entidade sindical. A entidade sindical não é, exclusivamente, uma entidade, ela é do servidor público. A casa do servidor é o sindicato do servidor. Nós buscamos dentro do sindicalismo em parênteses a melhor transparência possível em todas as matérias que você queira saber. Você já fez parte de algumas movimentações de mobilidade novos, enquanto vereador. Soube muito bem o que era enfrentar o Partido dos Trabalhadores naquela época. Então, mas espera aí. Tudo bem. Só que naquela época não tinha tentação ações trabalhistas como tem hoje nos últimos quatro anos. Não, vou te responder. Por que você acha que houve, agora tem tanta ação, tantas reclamações trabalhistas da Justiça do Trabalho, sendo que antigamente, quando era o PT, não tinha tanto assim? Não, senhor. Você está equivocado a respeito dos números que eu estou falando. Não, não é a questão que está aí. Contra o PT, sim, o senhor teve muitas ações. Essas ações que estão sendo pagas precatórias agora, são ações da época do PT. Porque todas as demandas jurídicas que estão acontecendo no presente momento, são demandas anteriores. E a demanda também da administração atual. Como foi a demanda anterior? A demanda anterior dos 12 anos do partido do PT, sobre as legislações que foram mudadas. Tudo isso é reflexo de agora. E principalmente aqueles que também não foram agraciados por essa legislação de 2003, estão sendo agraciados agora de novo com novas ações. Porque a cada tempo ela vai surgindo. E nós temos 300 e poucas funções dentro do município. Cada um com a sua dificuldade. Você tem condições e sabe muito bem do que eu estou falando. Então, essa situação de hoje, ela é muito agravante. Você, no caso, como foi um candidato a prefeito, não era o que eu ia simponizar, mas você sabe muito bem da dificuldade que você teria. Por quê? Não tem condições de mudar essa legislação do jeito que está.